o antoninho eu passei a tarde toda aí bolando um tipo de fechadura aqui para fechar as duas juntas mas não dá certo eu tive que individualizar vai ficar uma em cima e embaixo isso aqui é a parte da tranca como se for negócio bem ficar preso que nem cadeia fazendo um negócio aqui ó vai ter que meter dois cadeados e eu coloque dois cadeadão agora bolando um negócio aqui para semana toda eu queria te entregar hoje mas não deu tempo tempo choveu e faltou material tive que fazer um correio beleza esse final de semana da venda antes do carnaval isso aqui vai ser entregue